Música Para te explicar Eu sou o que foi no mundo Diz que eu amizou Mas nós atrapalhamos e assim não Nós chamamos da verdade Os ocultos se atraem Sem culpa, sem maldade, sem drama Só queremos amar Ah, ah, sem nos preocupar Ah, ah, o que vão falar Ah, ah, que ninguém precisa entender Preciso apenas de você Preciso apenas de você Hoje eu sigo em toda a vida Arrumada e perfumada Como eu vou gostar de mim O cara que funciona O seu acabo de pão A delícia escada O mundo de um mariquim Você se amar em um livro Não me regional Só em festa, viagem e caraval O seu convívio e perfil É natural O amor é capaz de explicar Mas eu sou o mundo Diz que eu amizou As nossas aparências e não Mostramos a verdade Os ocultos se atraem Sem culpa, sem maldade, sem drama Só queremos amar A, 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 a E sem nos preocupar B, a, 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 a daiths e não Mostramos a verdade Só quando se atraem Sem culpa, sem maldade, sem drama Só queremos amar Ah, ah, ah Eu sei o que eu vou falar Ah, ah, ah Eu sei o que eu vou falar Ah, ah, ah E ninguém precisa entender Preciso apenas de você Preciso apenas de você Preciso apenas de você Preciso apenas de você Preciso apenas de você